Olá pessoal, vocês sabem que eu sou um cirurgião plástico apaixonado por cirurgia plástica facial e eu tenho falado bastante aqui para vocês sobre Deep Plane Facelift e os pacientes me perguntam, tanto no direct quanto aqui na clínica mesmo o que seria Deep Plane e qual que é a diferença, qual que é a vantagem dele em relação a outras técnicas de lifting facial Pois bem, antigamente a cirurgia de lifting facial, ela era realizada tracionando apenas a pele do paciente ou da paciente e toda a tensão da cirurgia era colocada nessa cicatriz então ela evoluía quase sempre alargando e tornando-se uma cicatriz inestética com resultados artificiais e normalmente pouco duradouros então existiu toda uma evolução desse tipo de cirurgia e modernamente a gente não traciona apenas a pele do paciente mas tracionamos também a camada muscular nós reposicionamos a camada muscular que com o decorrer do tempo foi cedendo, foi caindo as pacientes falam, ah meu rosto derreteu então não apenas a pele caiu, mas a camada muscular também é essa camada que a cirurgia do Deep Plane reposiciona ela reposiciona todas essas camadas musculares camada de coxins gordurosos que foram caindo com o decorrer do tempo com resultados bastante naturais, duradouros e a cicatriz fica muito boa, de muito boa qualidade na grande maioria das vezes porque nós estamos colocando a tensão não apenas na pele mas na camada profunda também, na camada muscular também e feita a cirurgia eu gosto de fazer uma manutenção do resultado com alguns aparelhos que eu tenho aqui na clínica então eu gosto de realizar Face Tight, Morpheus que são aparelhos minimamente invasivos para manutenção do resultado da cirurgia de lifting facial e aí e aí Obrigado.